Quando criança, ele queria ser astronauta ou cientista. Depois, passou a desenhar gibis e escrever histórias. No Palavra Literária de hoje, o ator, poeta e escritor Caio Ribeiro. Caio Augusto Ribeiro nasceu em Rondonópolis em 1996. Veio para Cuiabá em 2011. É estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal de Mato Grosso e multiartista. Ator, diretor e performer, desenvolve diversos projetos no meio artístico. Aqui com o artista e escritor Caio Ribeiro. Caio, bem-vindo ao Palavra Literária. Obrigado pela presença. E eu queria começar o bate-papo contigo perguntando quando surgiu a arte em tua vida e depois o escritor Caio Ribeiro. Eu acho que começou muito cedo, assim, né? Porque desde pequeno eu fui muito arteiro. E eu sempre escutei isso muito dos meus pais. Nossa, menina, é arteiro, né? Eu acho que de arteiro para artista já tem uma semelhança até semântica, né? E eu gostava muito, desde pequenininho, de vestir as roupas do meu pai e da minha mãe e imitar eles, assim. Meu pai fazia umas festas. Aí eu já pequenininho chegava vestido, às vezes com o saltão da minha mãe, assim, e tal. Já fazia toda a polêmica. Imitava muito o bicho, gostava de desenhar. Muito cedo eu comecei a escrever, assim, eu lembro que eu escrevi, sei lá, sete, oito anos. Uma história de um cara que era apaixonado por uma montanha e tal. Então eu sempre estive muito ligado, sempre gostei muito de fazer arte, né? Mas em 2009 eu começo no teatro, no grupo de teatro de escola, mas já muito legal, assim. O professor Marcelo, que hoje até o nome do meu filho eu coloquei Marcelo em homenagem a esse professor. A gente fazia umas peças num colégio de freira, assim, umas peças super massa, assim, com projetor. E era sombra, então era eu interagindo com os desenhos projetados, assim, tal. Isso em 2009. E claro, né, interpretei muito Jesus, muito Abraão, essas coisas que eu tinha lá no colégio. Na literatura eu começo em 2015, quando eu lanço de forma independente o Purão da Alma. Desde adolescente eu faço umas zines, que eram umas revistinhas que eu colocavam uns poemas, uns desenhos, umas coisas mais doidas, assim, do que eu tava sentindo na época. E imprimia várias cópias, às vezes na xerox do IFMT, que era, tipo, sei lá, 10 centavos. Então imprimia várias. E vendia por 1 real e 50 centavos na saída de escola, trocava. Então sempre tive essa relação com a zine. Aí sim, depois em 2015, quando nasceu o meu filho, eu escrevi o Purão da Alma com um livro mais de contos, assim, uma época mais punk. Só que eu considero mesmo o início da minha trajetória na literatura em 2017, quando eu lancei Colecionador de Tempestades. E isso eu nunca parei de fazer zine, sempre tava ali os formatos alternativos, que é muito mais fácil. Às vezes você tem uma ideia e ela não vale um livro. Você expandia ela tanto. Mas ela vale um zine, ela vale um lambi-lambi, ela vale uma pichação. Então aí você descarrega nessas outras coisas, né? E aí vem o Manifesto da Manifesto em 2018. Dessa vez eu fui vencedor de um edital da prefeitura de incentivo à publicação e publiquei o Manifesto da Manifesto, que aí eu acho que foi uma nova fatura poética, assim, né? Do colecionador, que era mais uma brincadeira. Tem os meus rolês, tem uma coisa até mais romântica, assim, e tal. Então você conseguiu juntar algumas coisas também. Tem lambi-lambi no livro. Isso. É, serve como uma espécie de zine também, porque você pode entregar. Você vai entregando, rasgando. É exatamente isso. É um encontro de artes ali. Como eu sempre gostei dos formatos marginais, o Manifesto da Manifesto, ele vem com essa perspectiva de lambi-lambi. Você destaca as páginas, elas são especiais. E aí você destaca e ela vira um lambi-lambizinho, que você passa cola e pode pregar no muro, na cidade. A ideia de fazer um livro livre é justamente essa, da poesia ela não ficar só aqui, ela se expandir para a cidade, para o muro. Enfim, todas as possibilidades da gente poder compartilhar a poesia e libertar, né? Essa ideia do poema que sai para fora. Então, de certa forma, você juntou todas as suas artes e tudo que você vem construindo durante a sua vida, nesse último livro. É, tem esse... Tem um pouquinho de cada coisa aí. Um pouquinho de cada coisa, né? A gente foi trabalhando e eu acho que eu não consigo fragmentar tanto. Eu acho que tem uma unidade muito grande nas coisas que eu faço. Eu não consigo fazer só literatura. Sempre vai ter um terrorismo, alguma coisa assim que me puxa. Eu me interesso muito pelos, sabe, pelo desastre. Porque quando você pensa em uma literatura, às vezes você pensa mais comercial ou mais tradicional, né? Não um livro que você pode rasgar as páginas e virar lambi-lambi e tal. Então eu me interesso por esses rompimentos que são o que eu sou, né? Cola o lambi-lambi, faz teatro, faz literatura. Não teria como o livro ser menos do que isso, porque eu acho que eu acredito nessa unidade mesmo. Até para ser justo comigo, fazer o que eu gosto, assim. Você disse em off aqui que alguns livros já estão meio que encaminhados, mas aí você pensa uma próxima publicação. Fala um pouquinho disso aí. Eu tenho alguns livros já escritos, inclusive esse próximo que eu vou lançar em 2019. Na verdade, eu acho que em 2019 vem dois livros. Um livro poético para crianças, que é meio que um jogo, assim, também. Ele não é fechado no formato de livro. Ele é um grande papel dobrado que fica do tamanho desse tapete. todo ilustrado com os poemas. Então a criança senta no centro e vai percorrendo essas poesias. Isso é livro para mim. Esse formato eu também considero livro. E um livro em parceria com... Sem querer, mais uma vez, vira um cenário. Vira um cenário, né? Que aí já tem a coisa da cênica. Que é a sua vivência também de teatro. Eu não consigo fugir de mim. Eu tento até, mas no fim, quando eu acordo e olho no espelho, sou eu, sabe? Então não dá para esconder muito essa paixão pelo teatro. Antes de nós encerrarmos aqui, falasse algo para os jovens escritores. Porque você é jovem e é escritor. É, eu diria que é sempre bom trabalhar em coletivo. Porque sozinho tem uma frase que eu gosto muito. É quase que um mantra, assim. Shauá, shauá, sauá. Que é sozinho ninguém vale nada ou sozinho ninguém tem valor. Porque a gente sabe mesmo que o coletivo, né? Por exemplo, a gente está aqui, mas tem toda uma equipe por trás. Então eu acho que saber estar amparado por bons amigos, pessoas que vão te dizer. E não pensar, por exemplo, no sentido da literatura, que o livro é a sua meta final. Para eu poder ter esses livros aqui, eu passei pelos zines, passei pelo muro, passei pelo... Muito murro também, não foi só o muro, foi muito murro. E estar sempre exercitando a escrita. Eu acho que mais a escrita, mais do que escrever e publicar, é você estar escrevendo. Seja o que for. Seja você postar numa legenda, numa foto do Instagram. Esteja praticando a escrita. Porque quando surgir a oportunidade de publicar, desde a zine, do lambi-lambi, do livro que você paga, do livro que você ganha o edital, do livro que você, sei lá, faz em parceria com dez autores, você tem essa familiaridade com a escrita. Que eu acho que essa é a questão. Eu nunca, não teve uma época da minha vida que eu não estava escrevendo. Mas eu só publico agora. Então eu acho que seria isso. Não deixem de escrever. Nem que seja... Ah, nunca vou publicar um livro. Escreva, porque isso vai ser bom para a sua vida. Para você se conhecer, né? Isso aí. Caio, por enquanto, obrigado. Obrigadão. Por dividir com a gente um pouco da sua história e das suas escritas. Os livros têm o poder de levar nossas mentes para outros universos. Permitem que a gente viva diversas vidas em uma só. E são muitas as histórias de livros que foram transportadas para o cinema. Como, por exemplo, o filme Um Sonho de Liberdade. Baseado no romance Rita Hayworth em Shawshank Redemption, de Stephen King, Um Sonho de Liberdade, conta a história de um banqueiro condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua esposa e seu amante. Muito mais que mostrar a vida atrás das grades. Um Sonho de Liberdade nos convida a uma profunda discussão sobre a liberdade, a esperança e o senso de justiça. Este velho foi tudo o que restou. E tenho que viver com isso. Reabilitado. Não significa droga nenhuma. Porque para dizer a verdade, não lia com a mínima. E no próximo bloco nós vamos até um dos lugares preferidos de Caio Ribeiro. Para saber mais das suas inspirações, referências e percepções. Não saia daí que a gente volta já já. Caio Ribeiro acredita nas parcerias e nas amizades. Sentimentos e pessoas. E nós convidamos a atriz e poeta Marcela Gaiotto para fazer a leitura de um dos poemas do escritor. A palavra está cheia do meu corpo. O meu corpo está cheio de palavra. A palavra que falo é impronunciável. A palavra que falo é indescritível. A palavra não tem som. A palavra não tem letra. A palavra é impronunciável. A palavra não pode ser escrita por mãos humanas. Não existe representação material da palavra. A palavra nem sequer pertence a um idioma. Mas tem língua. É na língua que se pode encontrar a palavra. É no beijo que se fala o que quer dizer. E eu fui com o escritor Caio Ribeiro até a Feira do Porto comer pastel, tomar caldo de cana e saber o que anda lhe inspirando. Caio Ribeiro. Bom, nesse lugar que te traz lembranças, mas depois você vai falar um pouco mais delas. Mas eu queria as suas referências, o que você tem lido, o que você leu. Fala um pouquinho disso para a gente. É, eu gosto... Eu tenho muitas fases na literatura, assim. É muito engraçado porque a fase atual que eu estou é sempre muito diferente da anterior. Então, às vezes, eu fico até... Mas, assim, coisas que eu leio que eu acho que me acompanharam por muito mais tempo, né? O Almer Dias Pino, que é, acho que é a minha maior referência em literatura. E a minha obra, em alguns pontos, se aproximam muito da obra dele. E outros são completamente opostos, mas é alguém que eu leio, que eu tenho boa parte da obra. E é daqui, né? Eu gosto muito de Clarice Lispector. Acho que foi muito marcante, assim. Eu sempre volto para lá. Hoje eu tenho outras questões com ela. Gosto muito de um autor chamado Hacking Bay. Faz uns textos sobre anarquismo, umas coisas mais punks, assim. Mas agora eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito, que é O Homem e Seus Símbolos, do Jung. E eu nunca tinha tido contato com o Jung, né? Então, nossa, agora eu estou interpretador de sonhos. Tudo que eu sonho, eu quero saber o que o meu inconsciente está querendo dizer e tal. Então, eu estou nessa fase. Leminski, Alice Ruiz, acho que são, sabe? Arnaldo Antunes também, poesia visual, as próprias letras, né? Acho que são referências ótimas. Ou seja, independente do que você escreve, você lê de tudo um pouco, né? É, eu acho que eu tenho lido pouco, sei lá, romances, novelas, assim. Isso eu já fui mais leitor. Acho que quando eu era mais jovem, eu já lia mais esses bestsellers, assim, e tal. Hoje eu fico em umas coisas mais poesia, contos. Acho que eu estou com menos tempo, então, formatos menores, assim. E por que a Feira do Porco? Cara, é muito legal a minha relação com esse lugar, porque eu trabalhava aqui perto, há um tempo atrás, e eu tinha que chegar muito cedo lá. Então, eu sempre vinha para cá, passava a maior parte do tempo aqui, até dar o horário do trabalho. E foram quase cinco anos nesse percurso. E quando você está indo para o trabalho, você já começa no ônibus, você já começa a pensar na sua vida, nas suas coisas, o que você vai fazer, como é o final de semana, esse novo poema, esse filme. Chegava aqui, eu sentava para tomar um pastel com caldo de cana, e começava a maquinar a minha vida inteira, até dar o horário do trabalho. Então, eu criei uma relação de decidir a minha vida, também decisões fortíssimas, términos, sabe? Enfim, muita coisa passou por esse lugar. Então, vamos aproveitar um pastel com caldo de cana para a gente continuar no ótimo? Vamos lá tomar depois, sim. Vamos nessa. Vamos lá. Bonita essa mesinha. Bonita mesa. Você estava falando lá conosco que uma das inspirações é a Feira do Porto, porque você trabalhava perto e vinha diariamente. Quais inspirações surgiram aqui? Eu sei da capa do teu livro, por exemplo. Isso, a capa do Manifesto da Manifesta é interessante, porque para esse livro eu li muito Vladimir Dias Pino e Silva Freire. E ambos têm uma relação muito forte com Cuiabá. E aí, eu, claro, sou muito apaixonado por Cuiabá, eu sou de Rondonópolis, mas eu fui muito bem recebido. Cuiabá tem uma magia muito própria de acolhimento. E eu queria colocar isso de alguma forma no livro. Então, eu falei, Luiz, as capas dos meus livros foram Luiz Marquete que fez. E falei, cara, faz aí. A ideia do livro é essa, é lambi-lambi, é colar, rasgar. E eu quero dialogar com o Cuiabá. Ele pegou e fez uma espécie de foto performance. A primeira foto é chegando na feira, entrando, aí enrola um peixe com as minhas poesias. E na última, a gente fez em estúdio o peixe em cima das poesias. Então, rolou essa vivência da Feira do Porto, como era mais ou menos o que eu senti, o que eu queria. Desde os cinco anos que você tomava café diariamente, cinco anos atrás, até os dias de hoje. E aí, desencadeou nessa capa. É. Bom, e você continua vindo por outros motivos, além do trabalho que era perto, e por conta da capa do livro. Você disse que vivencia também, que os aromas te agradam, que as cores te trazem influências também. Eu acho uma delícia a Feira do Porto, porque ela tem muitos cheiros. E eu acho que como as coisas têm que ficar, pelo menos ali na parte das verduras, meio úmidas, então é meio fresquinho também. E aí, cara, é uma delícia. Sempre que alguém vem de fora, eu tenho muitos amigos que vêm, eu sempre trago aqui para, claro, tomar um café da manhã. Gastão, gostando. E apresentar a Cuiabá, né? Porque aqui foi onde... Hoje, Cuiabá está de costa para o rio. Mas aqui começou Cuiabá. A gente tem o rio ali onde chegavam... Onde chegava tudo, né? Então, eu acho importante ter essa ligação com Cuiabá, a gente levar ali na Orla, a Feira do Porto, onde tem esse comércio já tradicional aqui. Então, para mim, é uma experiência da cidade, da história da cidade estar aqui. Eu sei que quando eu compro aqui, por exemplo, eu estou ajudando um pequeno produtor, por exemplo. Então, essa relação... E essa vivência, esse cotidiano, já durante os cinco anos e agora, você pretende colocar mais nas suas escritas? Eu acho que não é uma escolha. Eu acho que eu sou muito ligado com Cuiabá e isso vai aparecer de alguma forma. O fato do Manifesto da Manifesto, você poder arrancar e colar, eu já estou querendo dizer, então minha poesia vai ficar na cidade de Cuiabá. Então, de alguma forma... Ela não fica presa só ao mercado do porto, nem só dentro do livro. Nem só. É o livro livre, né? Então, mas com certeza, eu gosto muito de Cuiabá, é uma paixão de acolhimento, de pertencimento. Eu me sinto pertencente a essa cidade. Independente de tudo, sabe? Tenho minhas críticas, mas é isso, sabe? Estou aqui, não vou vazar, não. Já tive oportunidade e não fui. Eu sei que é aqui onde eu tenho que ficar por mais tempo. Maravilha. Obrigado, meu irmão. Valeu. Sucesso e até a próxima. Valeu. É hora da nossa agenda cultural, com dicas quentinhas para você se divertir, se informar e desfrutar com o que a cidade oferece de melhor. No Museu de Arte Popular da Universidade Federal de Mato Grosso, está em cartaz a exposição Jornalismo Independente do Analógico ao Digital. São quase 200 fotos impressas e outras centenas em slideshow, reportagens e documentários realizados de forma independente e publicados em jornais de grande circulação, como Folha de São Paulo, Revista Rolling Stones e Jungle Drums. E se você gostou do nosso bate-papo com o ator, escritor e poeta Caio Augusto Ribeiro e quer saber mais sobre sua vida e sua obra, siga o escritor nas redes sociais. Pelo Instagram, arroba caio.caindo no Facebook Caio Augusto Ribeiro ou pela sua página na internet www.caiorribeiroarte.com E o próximo bloco está imperdível. Você vai ficar por dentro de tudo o que rolou no lançamento do box de livros de escritores matogrossenses que aconteceu na Casa Barão de Belgaço, sede da Academia Matogrossense de Letras. E mais, o sonho que virou realidade. Uma jornalista e um arquiteto transformaram o Fusca Vermelho em um sebo itinerante. Não saia daí que eu volto já. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. E no nosso álbum de memórias de hoje vamos relembrar o patrono da Academia Matogrossense de Letras Barão de Belgaço. Augusto João Manuel Leverger, o Barão de Melgaço, nasceu em Samalô, na França, em 30 de janeiro de 1802. Incorporou-se à Marinha Brasileira em 1824 como segundo tenente, combatendo no Rio da Prata contra o Uruguai e a Argentina. Chegou a Cuiabá em 1830, onde se encantou e escolheu a cidade para viver. Foi em Cuiabá e outras localidades do território matogrossense, que ele desempenhou diversas atividades relevantes e que marcaram a história do Estado, especialmente governando Mato Grosso por diversas vezes. Escreveu relevantes trabalhos relativos à engenharia militar, geografia e história de Mato Grosso. Faleceu em Cuiabá no dia 14 de janeiro de 1880. A residência em que viveu hoje é sede da Academia Matogrossense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. No rolê literário de hoje, fomos ao lançamento do box de livros de autores matogrossenses na Casa Barão de Belgaço, a Academia Matogrossense de Letras. Lançar livros para ajudar outros escritores a lançarem seus livros. Foi com esse objetivo que escritores matogrossenses se uniram em parceria com a editora Carline Caniato para lançar o primeiro box de livros de escritores matogrossenses. O lançamento aconteceu na Casa Barão de Belgaço, sede da Academia Matogrossense de Letras. Eu tenho que agradecer essa excelente oportunidade que está sendo dada aos autores de Mato Grosso e o momento único de contemplar os 20 anos dessa editora maravilhosa que é Carline Caniato. Ramon Carline da Carline Caniato comemora o lançamento que culmina com o aniversário de 20 anos da editora. Eu acredito que nunca na história aqui de Mato Grosso houve um lançamento de 11 autores, 10 títulos, duas coleções em um box feito por uma editora. Acho que é a primeira vez. E a gente queria marcar esse momento porque estamos comemorando 20 anos de editora. O advogado e escritor Eduardo Maon ressalta o resgate da literatura matogrossense com o lançamento do box de livros. E é uma data histórica. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu um box desse. Nunca. eu estudo literatura aqui e nunca vi isso. Lançamento de 10 livros reunidos em um box apresentado por uma mesma pessoa com um projeto gráfico igual com um projeto de apresentação igual. Quem sabe seja esse o marco de um novo projeto literário da pós-modernidade ou do contemporâneo em Mato Grosso. Uma coisa muito difícil de se definir. Mas quem sabe daqui a 50 anos daqui a 100 anos os pesquisadores vão digam aconteceu um marco esse grupo de gente de pessoas talentosas se reuniram nesta editora que fez 20 anos eu tive a satisfação de patrocinar o projeto e e tem e tem um projeto qual é o projeto? Não sei. Isso só os estudiosos do futuro vão entender o que que a gente está querendo fazer. a gente está querendo se projetar nacionalmente? Não sei. A gente está querendo formar um mercado consumidor? Talvez. Estimular pessoas diferentes a produzir mais? Isso é uma provocação? Talvez. Gerar um cânone? Gerar um uma leitura uma leitura obrigatória em Mato Grosso? Talvez. Isso os pesquisadores vão dar valor daqui a alguns anos não seremos nós bom tê-los aqui para registrar porque esse registro é que fica. Uma jornalista e um arquiteto juntaram suas paixões por antiguidades literatura música e artes visuais e colocaram a bordo de um fusca vermelho 1969. Assim nascia o Rua Antiga Subitinerante que você confere agora. Em meio a correria massacrante do cotidiano com muita obrigação e pouco tempo uma jornalista e um arquiteto sufocados pela rotina tomaram uma decisão se dedicar às suas paixões antiguidade literatura e música e tudo isso a bordo de um fusca 1969 vermelho. O fusca por si só já é um uma coisa um veículo que leva as pessoas para coisas antigas para outro tempo e somado com literatura que querendo ou não já é uma coisa quase de antigamente com literatura com vitrola com discos de vinil era muito bom eu acho que as pessoas se sentiam e se sentem até hoje porque a gente ainda sai mas se sentem transportadas para uma outra época e é isso que a gente quer mesmo. O sonho virou realidade e o fusca passou a ficar pequeno para abrigar tanta coisa e foi então que o sebo ganhou um espaço físico onde o casal recebe a todos para tomar um café um bom papo regado a boa música e muitos objetos para apreciar e levar para casa. Desde o princípio a gente sempre teve o itinerante o fusca nas ruas como principal veículo do sebo e hoje a gente tem a nossa casa ateliê onde fica 100% do nosso acervo onde as pessoas sempre perguntam na rua no fusquinha onde é a nossa loja onde pode encontrar e a gente sempre diz que a gente tem um acervo muito mais do que cabe no fusca. Eu costumo dizer que antes a gente abria nosso carro para as pessoas e agora a gente abre a nossa casa eu acho que não tem coisa mais íntima do que você abrir a porta da sua casa para alguém então quando as pessoas entram aqui a gente acolhe elas no nosso universo no nosso mundo na nossa casinha e é isso que a gente quer sabe relações mais afetivas e menos comerciais trazer as pessoas para perto a nossa casinha pequena para ficar todo mundo junto e é essa a ideia mesmo. É mais que comércio conceito é reunir as pessoas em volta de coisas que acabaram esquecidas na pressa do dia a dia é dar a elas um intervalo para ouvir música ler poesia tomar um café e conversar. Quando nós pensamos em realizar um trabalho itinerante o sebo é o que cabia porque a Marília trabalha muito tempo em sebo na área da literatura então acho que uniu e fortaleceu na verdade potencializou um sebo itinerante e é uma coisa que a gente almejava ter uma Kombi que hoje nós já estamos na finalização da reforma mas nasceu do que tudo que nós tínhamos na nossa casa mesmo o nosso Fusca o nosso acervo que ainda era em pequena quantidade foi se ampliando e hoje é o que é. para mim o livro vai ser um disco de menino o livro vai ser como qualquer outra antiguidade então eu acho que o novo formato de leitores que buscam livros físicos serão os assim os compradores de sebo mas o Fusquinha 1969 não se aposentou ele continua percorrendo as ruas da cidade levando a antiguidade música e literatura para todos os públicos Você sabia que Nicia brasileira Augusto foi a primeira mulher a publicar um livro no Brasil e que isso só ocorreu no século XIX com a obra Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens além de escritora por defender os direitos das mulheres Nicia também é considerada a primeira feminista brasileira e você confere agora a nossa dica literária de hoje A dica literária de hoje da Raro Ruído é John Steinbeck O Filho Desejado escritor americano muito adaptado pelo cinema com obras como Vinhas da Ira e nesse livro singular ele mais uma vez exercita a sua capacidade de traduzir em palavras sentimentos humanos paixões desgraças de uma forma muito envolvente de uma forma muito fascinante então John Steinbeck O Filho Desejado O Palavra Literária de hoje termina aqui mas nos vemos em breve com mais um nome da literatura matogrossense além de muita informação dicas e lugares descolados para vocês que apreciam o mundo das letras até lá Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa perto de você para a mudança acontecer Assembleia Legislativa